O que você falou para a menina, velho? Fala, velho. Fala. Não, você não falou. Você que falou para ela. Mas você chegou nela e perguntou o quê? Sério, é demais. Você tem 15 anos e 18 centímetros de negócio. Você tem 18 centímetros. É sério? Vai mole? Mura, porra. É mole. Então você ficou duro já, pô? Está medindo? Está mole até hoje. Tem quantos anos? 15. Mura, você viu essa história aí? Não. Falou que tem 15 centímetros de quanto? 18. 18 centímetros de... O maior do que a minha é 6 centímetros? Mura, tem 32 centímetros. Vixe, como tu sabe? E aí, fala aí, ó. E aí, para aí. Gravar vídeo, não tem tempo. Agora é tempo para medir. E aí, você tem que falar em vídeo? É verdade, safado. Caraca, mas 18 centímetros? Aí você chegou... Com esse amigo meu que tem 8. Pô, mas ele chegou perguntando para a menina isso, velho. Para que você perguntou? Era do mesmo, cara. Essa vez é de mais ouro. E ela falou o quê? Qual é a meta? Qual é a meta para 18 anos? 30? Olha, é que é o último mês que eu vou perguntar a gente que é para você. Caraca, ela era o meu novo silenciano, está arrumando aqui, ó. E eu não vou devolver mais essa blusa, está gravada aí. Quem que é essa blusa, não é do... Não, ninguém falou que é de ninguém, agora é minha. Quem que é? Se for do Ramon, eu devolvo para ele, que ele não está aqui. Acho que ele não entra aí, não. É do Daniel, acho que o Daniel falou que não é dele. É do Daniel, não. É minha, é minha. Ó, tem um monte de roupa aqui. Se não aparecer ninguém, a gente vai guardar para doar. Vai guardar para doar, isso aí. Ai, pai, tá louco. É do meu, ó. Ninguém sabe o que é. É multivitamínico. E aí, quem é esse aqui, hein? Tá arraigado aqui, ó. Ô, Ana, começa o vídeo de novo aqui, peraí. Olha, acho que essas coisas eram do Átila, porque estava numa sacola. Agora é minha. Estava numa cárter. Estou lá ali na mansão, o pobre louco está indo embora hoje. Ele... Nós queríamos comprar uma passagem de ônibus para ele. Porque de avião não está dando. Então vamos ver o despedir dele. Exagerar a boa sorte e falar que as portas estão abertas. Primeira novidade aí, galera, ó. Abriu a portinha aqui, ó. Abriu a portinha aí. Fechou a portinha ali. Olha os caras, pai. Fechou aí? Fechou. Aí sim, galera. Nossa, aqui é o meu escritório. Que dia põe o piso aqui, pai? Amanhã. Amanhã já põe tudo aqui? Amanhã tudo. É brabo mesmo? E o Intúrio? Sai hoje? Sai hoje ou amanhã? Sai hoje. Mas hoje estou me sacando o saco. Sacar ele. Sacar ele, né? Caralho. Já já o nosso estoque vai ter um lugar melhor. Aqui vai ser a garagem, né, galera? Porque no encontro estou guardando todo o meu estoque de roupa. Estoque de... De tudo aqui, né? Então a gente vai jogar o estoquezinho ali para o lugar específico. Aqui vai sobrar para a garagem. Tá vindo, filhos. Tá vindo. Arroz tá tendo, hein, pai? Pô, você viu arroz com bacon. Meio quilo de arroz, pai? Meio quilo de arroz. E 250 gramas de frango. E aí, pai? Passagem lá deu certo? O vesgo foi almoçar ali já. Vai ser inflamado na volta. E aí, tá com saudade de casa já? Tô pra caramba, velho. Desde a hora. Com esburizada. Cadê? Fez as malas já? Cadê? Tá ali, ó. Os moços agora são malas. Vai levar num saco de lixo mesmo? É o que tem, né, pai? É o que tá tendo. Pra não perder, né? E dormiu bem aí, pai? Dormiu bem, por favor de Deus. Treinamos madrugada, né? Olha o Murilo, o meu horário. Comendo comida de cachorro aí, ó. Sai com o meu, velho. Ah, mulher. É, banana com ovo e pão. Isso aí era a comida que eu dava pra um cachorro. É, isso aqui é bom, é um segredo. Esse é um segredo, né, pai? É. Aí, ó. E aí, cremosa, saudade de casa? Nossa, muito. Olha, tomara que a trollagem é outra. Qual a trollagem? Qual a trollagem? Acredita! Lá estão. Cobre o louco e traiu ela a trollagem. E caiu de novo? De novo, ó. Caramba. Juntaram tropa. Então é isso, galera. Olha o coach aí. Oi? O pessoal voltou da academia e eu e o Ceará não voltamos. Três horas da manhã, a Ana começou a me ligar, mandar um monte de mensagem, desesperado. Tá gravado na câmera da casa. Caraca, pai. Aí os caras desceram lá embaixo, cataram um batom aí, passaram aqui em mim. Nossa, Ana, ficou puta. E caiu de novo? Não. Ela tava achando que era a trollagem, mas aí como eu cheguei com o batom, aí ela ficou puta, pai. Ficou puta, começou a me xingar na frente, todo mundo. O papo ficou louco. Tá tudo pra fazer. Chegou eu, será? O será? Fim de tabelo. Olha o Beto aí, pai. Vai jogando. Olha esse cantinho da Sayuri aqui. Qual foi, pai? A casa não precisa tomar em quarentena, não. Por quê? Trimbolona, sabe o estudo que tem trimbolona imune a coronavírus? Então os caras tá todo mundo imune aqui. Tá todo mundo imune, então só uma hora que tá sem trembo? Quase quatro meses, pai. Quatro o quê? Quase quatro meses sem trembo. Mas vai pra academia, fia, bora. Ah, mas esse a gente vai demorar meia hora do meu cargo, né? E aí, fez live? Deu certo? Deu certo. E o microfone? Eu vou trazer o meu, mano. O meu é melhor. Eu acho. Tem live hoje? Que horas? Não sei, eu tô pensando em abrir agora. Como que a galera te acha lá? Não. É www.twitch.com.br .tv 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 Vai dar bom, Félix. Valeu todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando aí. Gente, eu perguntei os presentes. Que que é isso aí? Ah, você não vai ver. Ah, você comprou? Tá zoando comigo. É sério? Comprei duas coisas totalmente diferentes porque ela sabia o que você ia gostar. Se eu errar as duas, você deu. Ah, vamos ver. Segura aqui. Tá filmando? Tá filmando. Você que escolheu? Foi. Não, era o que eu queria, mas... Falei assim, não vou voltar pra casa sem... Acertou. Acertou, sim. Gosto de shortinhas, acertou na cor também. Olha. Olha, ganhando presente. Faz tempo que eu não ganho presente, hein? Essa daqui é mais uma... Ela acertou também. As doletras. Pega a visão. Aí sim, hein, mano. Tá me fazendo aí, sabe? Sabia que eu te considero, né? Sabia que você tá com a gente aí. A gente vai... Olha aí, tá de bruxa, mano. Vamos fazer acontecer na sua vida aí, mano. Tá feliz com a gente? Tô, tô muito feliz. Como é que foi? Segundo dia aqui ou terceiro? Terceiro, né? Muita adaptação. Sim. Hoje eu consegui dormir bastante. Deu pra dormir. Ah, você adaptando. Tá usando o chinelo lá. Fala, vai lá. Cadê? E é isso. Mandar um abraço pro canal. Tem live hoje? Tem. Eu quero ver. Eu quero acompanhar hoje. Vou te trazer meu microfone lá pra ver se ajuda um pouquinho. E é isso, Felas. Ó, já vou treinar com a minha... O meu presente. Obrigado, hein? É isso, Felas. Como sempre aí, minha prima vestindo a camisa, né? Galera, o último vídeo. Eu fiquei de deixar o Instagram, o WhatsApp da galera do peixe, né, mano? Pra você comprar peixe mais barato. Pra você, né, economizar. Eu vou deixar aqui agora, né? Que peixe. Mas vou deixar aqui no vídeo mesmo. Eu tô um pouco com medo, né? Pra essa parada do vírus aí. Tá sendo um pouquinho... Eu tô com medo. E não tem minha mãe pra abraçar. Normalmente, quando eu fico na situação de pânico, eu corria pra minha mãe. Ela sempre tava junto. E agora sou eu. Agora sou homem da casa. Sou homem da mansão. Sou homem que tem 10 filhos lá pra criar. Colocamos uma mansão na Nova em quarentena. Eu tinha várias programações aí. Vários eventos foram cancelados também. Acompanha meu Insta, que eu vou avisar. Eu era pra eu estar em BH. Depois, Rio Grande do Sul, Paraná. Tinha vários eventos aí. Eu vou cancelar todos, na verdade. Até os donos, né, que contratante, consideraram a cancelar, né? Então, muitas coisas vão mudar daqui pra frente. Eu vou entrar em quarentena também. Eu vou avisar num próximo vídeo. Então, hoje eu tenho um comunicado muito importante pra falar pra vocês. Que eu vou mudar tudo. O que eu tava fazendo, o que eu tava planejando. Eu tinha uma viagem programada pros Estados Unidos agora em abril. Pra negociar. Um novo pré-treino que eu tô fazendo juntamente com a galera da 3VS. Eu ia inaugurar um produto da 3VS também. Lá na Gringa. Ia gravar com a Lambo e tal. Fazer um puto ação. Não vou gravar. Não vai ter ação. Até mesmo porque eu não quero sair de casa. Tá preocupante realmente. Tô com medo. Por enquanto, a situação do Brasil ainda... E eu tô com medo de agravar isso, né, galera. Então, eu vou tomar algumas atitudes. Uma delas é não sair de casa. Ficar em casa, academia. E vou falar no próximo vídeo. Eu tenho um comunicado importante pra vocês. Acho que eu vou postar esse vídeo hoje. Umas 6 horas da tarde. 6, 7, 8. Então, acompanha o canal. Não dependa da notificação, galera. Eu tô postando muitos vídeos aí. Tá com medo, prima, aí desse vírus? Tô com medo. Tá bem perigoso. Tá bem perigoso, né? Então, vamos se prevenir, né? Prevenir, né? Então, vamos tomar algumas atitudes aí. Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá presenciando aí. Todo mundo que tá conosco. Tá, não tá ali, velho. Só melhor não sair de casa, né? O que você tá fazendo? Tá? O que você tá fazendo? Vendo o pessoal revoltado. Com? E que fechou as academias. Não, mas tem que fechar, pô. Ah, mas eu tô rindo aqui. Tá rindo? Não, não, na realidade tá, tá. É uma ação conjunta com o governo. Uma ação conjunta com a população, né, galera? E é isso. Tamo junto. E Delisa. É empatia. Não faz, pode não fazer mal pra nós, mas pra parcela dos idosos, em alguns casos são fatais. Aí você tem que pensar que pode ser a mãe de alguém que vai morrer, o pai, o avô, a avó. Então, eu teria muito medo da minha mãe, né? Minha mãe já tinha um problema de pulmão, minha mãe já era uma pessoa velha, né? Eu ficaria muito com medo. Então, galera, eu tô finalizando. Também quero avisar que tá rolando um sorteio no meu Instagram. A última postagem do feed. Valendo três pessoas que irão ser sorteadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai cair diretamente no sorteio. Então, o Nintendo Switch, que quem fortaleceu foi o Mohamed. Um iPhone 11 e Mohamed é o FIFA Games e o Apple Watch. Então, Fideriza, fellas, tamo junto. Hoje vai ter uma notícia importante aí, impactante na minha vida. Bora bugar, bora fazer acontecer. Tamo junto. Fideriza. É nóis.